Bom dia! Acordei às seis e pouco. Dei mamadeira pra... melhor pra falar com a Luna. Dei mamadeira pra Rebeca. Aí eu ia colocar ela no sling, como eu faço toda manhã, mas ela tava inquieta. Aí eu falei, vou colocar ela no bercinho aqui do lado, na minha cama, e vamos ver se ela fica. São nove horas. Coloquei ela umas oito. Não deu certo não. Ela não tava... ela ficou acho que meia hora quieta. Ela tava no sling, inquieta também. Daí eu vou ter que acordar. Aí sabe o que vai acontecer, gente? Vou levantar, vou pôr ela pra tomar sol. Aí eu coloco ela no carrinho. Daí ela vai dormir, amor, até meio dia. Só que daí eu já não tenho mais sono. Então é isso. Vamos levantar. O que a senhora tá aprontando aí? O que a senhora tá aprontando aí? Vamos tomar sol? É, você quer tomar sol? É, bom dia. Bom dia, gente. Vamos tomar sol? Você quer tomar sol? Quer, filha? Vamos tomar sol? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã ela faz isso. Como que eu vou resistir? Me fala. Vamos acordar às sete da manhã. Bom dia. Vamos tomar sol? Vamos. É. Tomar sol. Tomar sol. Tomar sol. É. É. Ela tá nesse... Ela tá nesse... Tem esse negócio da ficheira em price aqui que a minha mãe e o papacito deram pra gente, ó. E ela fica aí. A noite. Aí eu coloquei esse outro negócio aqui dentro pra deixar mais estreito porque ele sozinho ele é muito grande, tá vendo? Né? Então vamos. Então vamos. Agora dá licença, gente, que nós vamos tomar sol, tá bom? E vou deixar ela aqui um pouquinho sem a roupinha. Eu deixo normalmente uns 15 minutinhos. Daí então eu vou deixar ela tomando sol aqui. Vou preservar a intimidadezinha dela, tá, gente? Eu vou então tomar solzinho com ela aqui, né, filha? Um pouquinho que você gosta. Fala, dá licença, gente. Eu vou tomar meu solzinho. E daí daqui a pouco a gente volta pra comer. Eu normalmente deixo ela assim mais ou menos uns 10 minutinhos, 15 minutinhos tomando sol aqui mesmo no quartinho dela, né? Na janela. Eu deixo só de fraldinha. Eu procuro colocar, deixar a cabecinha dela no sol, na sombra e deixo só o corpinho pra fora. Né? Pra fora assim, no sol que eu falo. E daí hoje eu vou colocar essa roupinha nela. Daqui a pouco vocês vão ver. Tá mais calorzinho, então eu vou pôr manga curta, só que ela é mais grossinha. E tem uma calcinha, uma calça branca também que eu vou colocar. Né, filha? E daí ela fica tomando solzinho aqui. Ó, minha filhinha. Fala pra mim, como a gente resiste a esse pezinho, hein, gente? Olha isso. Que coisa fofa essa minha filha. Toma já, filha. Olha o pé. O pé dela igualzinho do Rodrigo, gente. Olha, que coisa fofa. A pediatra disse que a Rebeca tá com a pele um pouquinho seca e ela receitou esse... Ela deu pra gente essas amostrinhas aqui desse creme. Eurecinha, ó. Eu não sei se vai dar pra focar, que eu tô no celular, gente. Cês sabem, se vocês quiseram um vídeo assim, cês gostaram assim mesmo. Meio bagaceiro, vai ficar assim, tá? Aqui, ela deu esse cremezinho. Eu vou mostrar depois direitinho, tirar uma... Eu vou dar um flashzinho melhor. Euricin Eczema Relief. Fala... É pra passar todo dia esse hidratantezinho nela. E fala pra dar banho um dia sim, um dia não. Porque como a pele dela é um pouco seca, E o banho acaba ressecando, né? Então, eu tenho dado banho um dia sim, um dia não, tá? Deixa eu dar o detalhe disso aqui pra vocês verem. Ó, esse é o produto aqui que ela receitou, então. Euricin Baby. Tá? E ela falou pra usar também o... O shampoo e o sabão líquido, né? Dessa mesma marca. Ela me deu uma caixa, ó, com esses produtos. Então, esse shampoo e o cremezinho, tá? Então, é isso que eu tô... O shampoozinho eu não usei ainda. Eu confesso que tá usando Johnson's. Eu vou começar a usar esse. Vou colocar na coisinha dela de banho. Então, tá aqui. Vou usar o shampoozinho e o... Esse cremezinho. E daí eu falo pra vocês o que eu achei. Se melhorou. Né, filha? Fala. É, gente. É, gente. Tô tomando meu shawjinho. Tô tomando meu shawjinho. Esse creme eu gosto também bastante. Desse da Baby Gunics. Que eu passo nela depois do banho. Eu acho que ele é super relaxante. É uma amostra que eu ganhei também. De camomila e verbena. Olha, ele é muito legal. Eu já falei pra vocês. Eu gosto muito da marca desses produtos. Eu não gosto da fralda e nem dos wipes. Eu acho que o wipes tem um cheiro ruim. E as fraldas eu não gostei muito. Mas os produtos de corpo, assim. E de lavar roupa e lavar louça, eu gosto muito, tá? Os de higiene são bons. A fralda e o wipes eu não gostei. Agora eu vou deixar ela aqui até eu preparar a comida dela, né? O leitinho, ó. Ela adora. E ela já tá brincando, viu, gente? Minha filha é prodígio. É. Olha lá. Eu vou deixar ela um pouquinho aqui. Aí, às vezes, eu coloco ela nessa cadeirinha. Depende. Né? Mas eu agora vou deixar ela aqui. Coloquei ela aqui até eu preparar o café. Você assustou, filha. Desculpa. Agora eu vou comer. Né? Vou comer junto com ela. Preparei duas fatias de pão. A gente vai sentar pra comer. Né? É. Vamos lá. Voltei, pessoal. Eu já mamei. Agora eu vou descansar. Tá bom? Deixa o seu like pra mim, por favor. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. O que minha mamãe vai fazer? Tchau. 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 Tchau.